Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Azeredo, corretor de imóveis aqui em Goiânia. Hoje eu estou na central de decorados da Brasal para te apresentar o Reserva Parque Areão. Esse apartamento com 244 metros, com 3 suítes, o decorado está fabuloso, o empreendimento fica em frente ao Parque Areão. Acompanhe cada detalhe desse decorado e depois deixe nos comentários o que você achou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti